Eu sou Sebastião Raji Mantinelli, sou do povo Mantinelli e nós estamos aqui numa delegação do Acre, tanto Mantinelli quanto os povos, ciumando a delegação da Amazônia e a delegação do Brasil e a delegação internacionais no sentido da gente participar dos diferentes eventos, desde a cúpula de Carioca, desde o Campamento Terra Livre e do diálogo, do grupo de contato, do Fórum Internacional Indígena no sentido da gente juntar a proposta dos povos indígenas e apresentar ao texto final para a gente poder garantir aos povos indígenas o direito e também os resultados. Principalmente com relação a questão de um tema complexo, a compensação ambiental que a gente não tem benefício até hoje, a compensação pelos conflitos, sofrimentos, massacres povos nesse período e que, de fato, o serviço ambiental seja destinado não só para determinados grupos ou para determinado estado e, principalmente, para a população que vivemos nesse imenso país, desde floresta ou savana ou qualquer outro tipo de espaço. Então, nós estamos, para isso, nós temos um grupo de mais de 1.200 pessoas participando por aqui e a gente quer que isso. Não vamos poder participar da obra de todo mundo, mas eles estão aqui dentro, vamos ter perto de dar a melhor mão possível.